Fala galera, aqui é DCFx, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E já vai deixando o seu joinha aqui Porque nós vamos tentar descobrir se vai realmente rolar a luta entre Anderson Silva e Conor McGregor Também estou curioso para descobrir isso aí Lembrando que ontem à noite, segunda-feira, nós lançamos o documentário Ser um lutador completo, sem cortes, com cenas de bastidores de perda de peso, de banheira, de sofrimento, choradeira Recuperação de peso, 10kg em 12 horas, o resultado das lutas Tudo completo, sem cortes, para vocês, que está aparecendo agora no card E também vai estar na tela final deste vídeo aqui Então primeiro assistam a esse vídeo e depois façam aí uma maratona de vídeos da CFX Clicando nesse documentário que está excelente, galera Bom, vamos lá, será que vai rolar essa luta aí entre Anderson Silva e Conor McGregor? Vamos ver as possibilidades primeiro Vai passar, passa? Primeiro analisando um pouco sobre o Anderson Silva Primeiro que a conversa do Anderson Silva em cima dessa luta do Conor McGregor é sobre o peso Ele gostaria de uma luta casada, num peso casado, obviamente, 180 libras, que é 81.6 kg Lembrando que a categoria do Anderson é até 84,100 kg Só que o McGregor lutava de 6x6, na época que ele ganhou do José Aldo E depois ele subiu para 70, para ganhar do Ed Alvarez Quando ele lutou nas 77 kg contra o Nate Diaz Ele basicamente não perdeu peso nenhum, porque o off dele é 80 kg Desidratou no mesmo dia e já conseguiu bater o peso Até fez aquela brincadeira na hora da pesagem que estava com a barriga cheia Não sei se vocês lembram disso Para ele aceitar uma luta contra o Anderson Silva Inclusive ele elogiou o desempenho dele do Anderson Silva contra o Adesanya Por mais que o Anderson Silva tenha perdido Lutou muito bem, na minha opinião, também E falou que seria uma honra lutar com ele e tal Mas, colocando isso de lado, falando sobre a categoria de peso Realmente, o Anderson Silva, no dia seguinte, ele estaria com 92 kg 93 kg E o Conor McGregor não iria passar de 80 kg Ele teria que ficar em off para conseguir bater 81, 82 kg O Anderson Silva desempenhou muito bem em pé Que é o forte do Conor McGregor Nenhum dos dois tentaria colocar um para baixo Na minha opinião, o Anderson Silva venceria na trocação essa luta Primeiro pela distância, altura e envergadura Mas agora falando sobre contrato e possíveis casamentos de lutas Vamos ver se isso vai realmente acontecer Ou poderia realmente acontecer Primeiro ponto, o Rodano White falou que visualiza Uma nova luta contra o Chris Wildman Seria a terceira luta entre os dois Chris Wildman não vem numa ascendente monstruosa Dá margem aí, abre uma possibilidade para essa luta realmente acontecer Mas existem outros caras também que estão aí na mira Nick Dias, o Anderson tinha deixado claro aí A intenção de lutar em Curitiba, cidade onde cresceu No UFC 237, que não foi oficializado Mas pode ser realizado no dia 11 de maio O veterano brasileiro pediu para voltar a enfrentar o Nick Dias Que não se mostrou empolgado com o desafio O Nick Dias deve estar bem tranquilão aí Chris Wildman, mais um nome que pode voltar a enfrentar o Anderson Silva Essa é uma luta que já é interessante, né? Como eu falei em relação ao ranqueamento dos dois E também o Anderson Silva tem duas lutas no contrato Chris Wildman seria uma opção viável Vitor Belfort, aposentado Dando uma luta de despedida para o Anderson Silva Voltando para o ultimate Os dois fazendo aquela luta de despedida Interessante, a última luta do Anderson Silva Contra um Vitor Belfort aí, treinado Levando a sério a última preparação da vida Seria possível? Seria possível É de agrado ao público? Seria do meu agrado Eu assistiria com certeza a essa luta O Ryan Hall Os dois iriam se enfrentar no UFC 198 em maio de 2016 Mas o brasileiro Anderson Silva descobriu uma inflamação na vesícula biliar e foi retirado do kart Na minha opinião, não é jogo o Anderson Silva pegar nessas últimas duas lutas caras jovens Estilo Adesanya, trocadores e tal, tal, tal Ele não tem mais nada a provar Eu acho que sim, ele tem que fazer super luta Lutas shows Tem que se preocupar sim em fazer uma luta legal Mas tem que se preocupar também com o bolso E fazer uma luta que caiba no bolso dele financeiramente, tecnicamente Não estou dizendo que o Ryan Hall é melhor que o Adesanya O Adesanya, para mim, é muito melhor do que o Ryan Hall Porém, ainda assim, é uma luta perigosa E não sei se muito vendável para o Anderson Silva Eu descartaria essa do Ryan Hall Por fim, Sampierre Que voltou no final de 2017 Conquistou os sindromos meio médios e nunca mais lutou Seria aí uma penúltima, uma última luta legal para o Anderson Silva Em vez do Vitor Belfort, o Sampierre Eu acho que melhor ainda seria o Sampierre, né Mais vendável, mais público para essa luta do que o Vitor Belfort Eu apostaria, nas últimas lutas do Anderson Silva Caso ele tivesse só mais duas Um Chris Weidman e, de repente, um Jorge Sampierre Não tenho certeza dessa última luta dele Mas eu acredito que uma terceira luta entre o Chris Weidman é viável E um último aí fica nebuloso Qual seria esse cara que lutaria contra o Anderson Silva Deixem nos comentários aí o que vocês acham que poderia ser a última luta do Anderson Silva E falando sobre o McGregor O Dana White já deixou claro que ele gostaria muito que em 2019 Ele enfrentasse novamente o Khabib Dia 29 de janeiro foi sancionado aí as penalizações para os dois Aonde o Khabib recebeu nove meses de suspensão 500 mil dólares de multa E o McGregor seis meses de suspensão E 50 mil dólares de multa Pelo fato do Khabib ter iniciado aquela briga generalizada Que causou no último UFC que os dois se enfrentaram Sendo assim, eu colocaria uma luta antes para o McGregor lutar Contra, de repente, um Donald Cerrone ou um Nate Diaz III E depois, no final desse ano, o Khabib não lutaria contra ninguém Ainda estaria penalizado E ele voltaria diretamente contra o McGregor Apenas se o McGregor fizer uma luta no meio desse caminho E vencer Aí eu acredito que sim, que no final do ano O McGregor voltaria direto para o cinturão Após ter uma vitória nesse meio do caminho Então eu não consigo ver aonde casar essa luta Pelo fato do peso E também pelo caminho que os dois estão trilhando E os confrontos que possivelmente eles tenham pela frente Então eu acredito que possa não acontecer essa luta, infelizmente, pessoal Mas é tudo um jogo aberto, né? Então deixem os comentários aí o que vocês acham do que a gente conversou aqui Deixa o like E agora que vai terminar o vídeo Já vai direto assistir o documentário Ser um lutador sem cortes Com certeza vocês vão gostar Beleza? Se você não for inscrito, inscreva-se, ative as notificações E nos vemos amanhã no próximo vídeo aqui no canal Rumo a 50 mil inscritos Tamo junto, galera! Inscreva-se, ative as notificações E acessem todas as nossas playlists Com dicas, treinamentos, desafios, notícias e entrevistas